Isso fez eu pensar, como ele se aquece? Vamos descobrir? Vamos! Saqueta! Como os pinguins se aquecem? Ah, todo mundo é um pinguinho hoje! Os pinguins usam o macaco por baixo pra se aquecer? Não! Que maneira! Eles usam o enrazar? Não! Eles tagam! Não podem nadar de casaco! Eles usam alguma coisa? Não! Eles têm prêmios! As prêmios aquecem eles mesmos quando nadam! Os pinguins usam cachecol? Não! Só se for o primo do gato igual! Este é Bluba! Bluba! Minha avó tricotou pra ele um belo cachecol amarelo porque ele vive no bolo! Oi, pessoal! Bluba no chum! Alguém tem um peixinho aí? Tá! Tá! Obrigada, tá vendo?